Música Estamos agora aqui, Osasco Faz a Shopping, entrevista com o nosso secretário de Assuntos Sustacionais de Osasco, nosso amigo Valdir Ribeiro Filho. Tudo bem, Valdir? Tudo bom, Nelson. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. É sempre um prazer estar com vocês no final da notícia. É sempre muito bom estar com vocês e conversar um pouquinho sobre a cidade de Osasco, sobre tudo o que está acontecendo. Legal, a última vez que nós entrevistamos vocês, se não me falha a memória, foi para falar do show de rock que já tem em Osasco, né? Já foi o show de rock, foi um tremendo sucesso, não é isso? E você falasse um pouco da experiência? Ah, foi uma experiência para nós, inovadores, o primeiro festival que a gente faz, foi um sucesso muito grande, mais de 10 mil pessoas assistiram. Só no domingo? Participaram só no domingo, foi um evento muito bacana. A produção foi muito boa, foi muito bem montada, uma estrutura muito boa. Enfim, eu acho que é mais, vamos dizer, é mais um evento que pode marcar anualmente a cidade, traz mais cultura, traz lazer, entretenimento para a população que é tão carente na nossa cidade. É o tipo de evento que está fadado a entrar no calendário da cidade, não vai ter jeito, né? Seu ano, já é duro. Então, secretário? Eu acho que sim, Márcio. Eu acho que da entrada, vocês vivem aqui com um evento muito bacana. Você percebia, sabe, a integração das pessoas, os convívio, foi muito bacana. Tem gente que conhece. Então, e vieram quantas bandas, né? Nós tivemos oito bandas se apresentando, né? Esquadra da cidade de Osasco, que foram escolhidas através de um concurso e quatro bandas de fora. E nós entrevistamos, né, Márcio, o pessoal que está organizando. Vamos ver aqui, aliás, né? Hoje a gente tem aí, o Valdir veio muito bem acompanhado. Ele tem uns seguranças aí, vocês viram, né? Os caras aí, olha só aqui, olha o professor do Brasil. Tão seguranças aí, né? Os primeiros programas que ele aqui... Aqui, olha, está o Roger aqui, olha. O que aconteceu aqui? São os responsáveis pela bacunça lá, né, secretário? Júlio, eles aí, eles, vamos com os todos os deles. Tudo bom. E o legal do Valdir é que a gente sempre fala, né? O Valdir, a gente está tendo contato agora. E toda vez a gente conversa com a gente, né? A gente trabalha no olho do furacão ali, né? É. Na prefeitura, quer dizer, é um... Segurando mesmo o trabalho super pesado lá, o expediente, a responsabilidade. E, de repente, encontra o Valdir lá no cenário do rock, investindo, né, o lado dele musical nisso daí. Não sei se ele canta, né? Mas que ele é apaixonado por música e tal. Eu sou apaixonado por música, eu gosto de música. A música que soa bem no ouvido. Qualquer música não é música. É, não tem um estilo fixo. Qualquer música que soa bem no ouvido me agrada, né? Muito legal. Então é muito bacana. O que é que nós tivemos, assim, na cidade? Eu acho assim, a cidade, ela tem que ter essa pluralidade, vamos chamar assim. Então nós tivemos um evento do rock. Agora, como tendo o Festival Centralense, que está sendo um sucesso, né? Tivemos a primeira semana, um sucesso muito grande, na sexta, no sábado e no domingo. Aliás, esse programa que nós estamos fazendo hoje, vai ser disponibilizado no que tal. Sexta-feira, que vocês estão assistindo, vai ser hoje, na sexta, é o Gustavo Lima. Isso, sexta-feira agora a gente vai ter o Gustavo Lima se apresentando lá no Festival de Rock. No Festival Sertanejo, desculpa. Então, quer dizer, essa pluralidade é legal, né? A semana passada a gente teve a apresentação da V.S. Sinfônica no Teatro Municipal. Ou seja, a cidade tem tido vários eventos no sentido de trazer mais cultura, trazer mais lazer, mais entretenimento para... opções de entretenimento para a população. Nós vamos ter, se não me engano, dia 22, terça-feira que vem, uma apresentação do João Bosco também no Teatro Municipal. Quer dizer, todos os estilos dessa pluralidade, para que todos possam se sentir contemplados e ter a sua opção de lazer, a sua opção de entretenimento. Isso é muito importante. Então, mas você falou aí lazer, então, vou dizer para você, vocês estão de parabéns para a ciclovia que ele entrou, né? Em 15, 15, 15,5, né? Isso, 15,5, de ciclofaixas, ligando os parques da cidade, né? Então, além de pedalar, você tem oportunidade de visitar os parques da cidade. Você sai lá do Parque de Chico, no extremo sul, vamos dizer assim, o final é treinante, vai até o Parque do Rochidari, pedalando, né? Se distraindo e se exercitando também, né? Isso, e aproveita para conhecer os parques, dá uma passeada no parque, a quem não conhece, né? Também são pontos de lazer, de entretenimento, de diversão para toda a família. Os amantes de bicicleta, que gostam de participar de competições com bicicletas, que gostam de pedalar, estão todos realizados nessa inauguração. Osasco é um grande espaço para quem gosta de pedalar, fazer seu exercício físico. Olha aí, estamos aqui do lado do Ibe. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, irmão. Nós estamos gravando para a TV Quintal aí, o secretário da Prefeitura de Osasco, Rodrigo Ribeiro, cinco funcionais, tá bom? Fala aqui na minha mão, senão eu vou mostrar a televisão. Vamos lá, por favor. Vem. 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 Aquele que tem vontade de pedalar, tira sua bicicleta lá do pontinho, vem pedalar com a gente, que está muito bacana. E quem não tem bicicleta, compra a bicicleta, que é muito importante pedalar e faz exercício físico. Vai pedalar com toda a segurança, que é tudo muito bem sinalizado, tem monitores, segurança total, para que o ciclista possa passear e se exercitar com tranquilidade. E a Cico Bacha é uma parceria com o Bradesco, também? Isso. É só uma parceria importante com a MES, a MES pela parceria, a parceria com a MES, que está em síntese, como está funcionando. Secretário, quando você falou em pluralidade, eu acho que é uma cidade versátil, porque tem uns assuntos sérios que ele tem que cuidar, que a prefeitura tem que dar conta mesmo, né? A habitação barará aquelas coisas todas, que é uma plataforma de governo. Por outro lado, a questão de entretenimento vem também no contrapeso, né? Vocês acabam pensando em tudo. Tem um lado, digamos assim, o lado sério, né? Digamos, não que o outro não seja, mas também a parte de entretenimento, como os shows, investimento também na qualidade de vida, nas praças que tem aquelas academias ao ar livre. É um certo cuidado que faz os assuntos ter um pouco de tudo. Pois, na verdade, Márcio, a gente nota o seguinte, que a cidade vai crescendo e vai conseguindo conquistas, né? Então, você passa a ter o asfalto, o esgoto, a luz, você passa a ter toda a infraestrutura. E aí, a população quer mais, né? Aí, a parte disso precisa do quê? Falta o lazer, o entretenimento, a diversão, ter a opção de ir no parque, ter a opção de pedalar, ter a opção de escolher um show, um programa na cidade. Um programa que eu digo assim, um passeio, enfim, eu acho que cabe à administração pública fomentar isso, entendeu? Não que ela tenha a obrigação de fazer ou bancar tudo isso, mas de fomentar que isso aconteça na cidade, para que você tenha essa efervescência, vamos chamar assim, que você tenha essa atividade sempre constante. O secretário, a sua passa aqui em Relações Institucionais, exatamente o que é isso? Qual a função ali? A gente vê que você também tem o prefeito e depois o Maldir Ribeiro. Na verdade, a Secretaria de Relações Institucionais, ela vem substituir o que era a Secretaria de Governo. Então, a gente faz toda a relação com a sociedade civil e a relação política, né? A gente falou muito aqui agora da parte do entretenimento, porque a gente também participa e acaba articulando algumas coisas em sentido. Mas eu acho que o grande foco da Secretaria de Relações Institucionais, o principal, é a relação política com a sociedade civil e com os partidos políticos, com a Câmara de Vereadores. E é isso que a gente tem feito constantemente e diariamente. Hoje mesmo, essa semana passada, ontem, não, desculpa, na terça-feira passada, hoje é sexta, não é isso? E terça-feira passada, a gente teve o anúncio do Jair Assaf, que foi um novo partido, foi um partido novo que foi criado. Então, foi a criação desse novo partido. A gente tem esse cuidado, né? De estar fazendo essa relação, vai criar um novo partido, quem são as pessoas, como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser articulado. A base vai contar com o vereador a mais agora, então? Com certeza, a base vai contar com o vereador a mais. O Dinei Simão também foi, né? E o Dinei Simão já estava na base. O Jair Assaf vai fazer parte da base, é uma pessoa muito bem-vinda, uma pessoa séria. Todos conhecem, todos da cidade conhecem a história do Jair Assaf, vereador de muitos anos. Eu acho que para nós, do governo, é um prazer, uma conquista poder contar com a experiência do Jair Assaf. Porque é um vereador que pode contribuir muito com suas ideias na área política, ainda que nas diversas áreas da cidade. É um cara que atuou na Secretaria da Habitação, que tem, conhece como funciona esse sistema de habitacional na cidade. Pode contribuir com a gente, inclusive com a criação de leis, de projetos, de propostas para o governo na cidade de Elgato. Então, eu acho que a cidade, né? O governo ganhou e a cidade vai ganhar muito com o Jair Assaf. É, eu ia dizer que o Jair Assaf já foi convidado, ele vai ser entrevistado provavelmente na próxima semana com nós aqui dentro do Jair Assaf. Eu vou convidê-lo. Você permite abrir uma hora musical aqui, meu grande amigo? Aproveitar ali, velaninha. Ah, eu tenho que aproveitar a segurança do nosso secretário aqui. Cadê o meu amigo de segurança aqui? Chega aí, ó. Os caras vieram mal de tudo aqui, secretário, hein? Esse é o Roger. Olha o pessoal que estava lá no rock. Chega lá, secretário, hein? Essa aqui a gente não vai fazer. Esses caras... Vai cantar, essa. Na verdade, esses caras souberam vender uma ideia que a gente acabou abraçando e achando que podia dar certo e deu certo. Então, parabéns é pra eles. Estrelas, bom. Eu gostei de fazer isso. É isso aí, vamos lá. Então, vai. Então, eu vou tocar uma música que fala muito disso. Porque a gente é músico, a gente está na estrada, aí fica com saudade da família. Então, é pra você não esquecer, entendeu? Então, é tipo o blues, né? O mundo os meus Segue pela estrada Sem olhar pra trás Sem se arrepender Nunca chora Com as despedidas Com sua guitarra Ele conta história E cada nota é um amor Que se foi E cada acorde é o tanto Que ele amou Que ele amou Um blues Para acalmar Um blues Pra esquecer Um blues Pra lembrar Um blues Quero só você Quero só você Eu gosto E como eu falei Sou muito equético nesse negócio Eu gosto de vários estilos Gosto muito Aerosmith Gosto muito É, gosto Rock da antiga Sou mais velho Os mais velhos gostam dos rocks mais antigas Curtam o Credence na boa Exatamente Isso é delícia Eu gosto muito a dúvida Muito legal Secretário Secretário Vamos entrar um pouco agora na área política Na área da sua pasta Tinha falado lá atrás Sobre o Jair Assá Que saiu do PSDB E tem o Jair do Proz O partido aliado do governo Provavelmente Porque o Dinei Simão já estava no Junto do governo E eu estive na sessão Da Câmara Ontem E o próprio Jair tomou 50 minutos de tempo da tribuna Para falar sobre A ida dele para o Proz Dessa nova Essa nova maneira Dentro do comportamento De ele Eu estava cansando A forma A forma que eu estava Dente Renovar E a renovação Eu saí do PSDB E tenho ido pro Proz E falou até Da amizade dele Com o prefeito Lápis Que eles foram colegas De assessoria Do ex-deputado Lá atrás Na Assembleia Legislativa Trabalharam juntos São amigos Tudo Então ali já deu a entender Que estaria junto Com o governo Porque ele falou assim Olha O Lápas me convidou Para ir pro Proz Pediu Chamou A gente conversou Pediu para ir Para ficar junto Com o governo Quer dizer Soma muito Não soma O Jair Asaco Junto com vocês O vereador Com a experiência Com o sindicato de bola Foi envergadura Com toda bagagem Que tem em Jair Asaco Soma muito O governo Ele tem muito a contribuir Com o governo É uma pessoa Que tem muito a contribuir E a gente ficou muito feliz Com essa vida dele Na verdade A democracia é bacana Porque ela é bastante dinâmica Nesses últimos Nesses últimos 15, 20 dias Nós tivemos a criação De dois partidos Não cabe a nós Aqui do governo Não diria monitorar Mas saber como é que isso Se articula com o governo A criação desses dois partidos Tanto o Soberariedade Quanto o Proz É isso O Proz a gente Tem ele mais em evidência Justamente porque Dois vereadores Já foram Já começa forte Já começa forte Já começa com uma 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 Dizia assim Um potencial político Um pouco maior Não é isso Mas temos também Solidariedade Que está sendo criado Está sendo montado Na cidade Porque a gente tem que ter Atenção a ele E de que maneira Que ele vai Isso vai acontecer Nesse Que rumo Que ele pretende tomar Então precisamos conversar Também com o pessoal Do Partido da Solidariedade Para saber como é que eles vão Se articular e compor Sons lá na base Vão estar com o governo Enfim Como isso vai acontecer Então esse é o trabalho Que a gente tem E eu acho que isso gera Pesos diferentes Na política da cidade Certo É isso E a cidade agora Nós temos aí O ex-prefeito Emílio de Souza Que agora em novembro Vai se tornar o presidente Do PT na área estadual Do PT no estado de São Paulo Isso é muito importante A cidade É um homem que está Levando o nome de Osasco Para tudo Que coisa Está em São Paulo Sim, Duvido Emílio é um É um político Extremamente hábil É Ele sabe tudo Sobre política Eu sou muito suspeito Para falar do Emílio Eu acho que o PT Vai ganhar muito Tendo o Emílio Como presidente estadual A eleição é agora Em novembro Mas Ele vai ter a missão Vamos dizer assim De articular politicamente As candidaturas Tanto da Dilma Aqui no estado de São Paulo Quanto a do Ministro Padilha Ao governo de São Paulo E eu tenho certeza Que o Emílio vai saber Fazer isso com muita Muita maestria Como ele sempre fez E como ele sempre tratou Muito uma política Ele é um político Porque ele sabe avaliar Bem a situação Ele consegue Eu preciso dizer isso Para ele O que me admira muito Ele consegue Analisar o quadro político Com uma frieza muito grande E uma inteligência Muito grande Ele tem uma visão de futuro Ele chega Para acontecer lá na frente E isso dificilmente é Ele está sempre acertando Precisamente por isso Ele sabe analisar E sabe aquilo que pode acontecer Sabe ver friamente O que pode acontecer Eu tenho uma declaração E eu acho que o PT Tem muito a ganhar Com ele na Direção estadual Já vi esta eleição de 2012 Lá para se eleger o prefeito Em um pouquinho mais de 30 dias Na condição que estava Aquela situação Foi uma Realmente uma coisa Que chamou muita atenção De emergência Uma força tarefa de emergência Exatamente Que a gente conseguiu Ter êxito, ter sucesso E fazer com que o prefeito Lá Para ganhar o próprio prefeito Lá Para se eleger Em 30 dias de campanha Secretário A sua secretaria é política E eu vou continuar aqui Falando de política Nós temos aí em 2014 A eleição para Presidente da República Senador, governador Deputados estaduais e federais Osasco Parte o PT Parte o quem Qual federal Qual estadual Já tem definido O Marcos Martins Já é estadual Já tem definido Seus dois candidatos Talvez vocês não são os dois Mas preferencialmente Seus dois candidatos Que é o Valmir Para a Cideli Para a federal E o Marcos Martins Para a estadual Você deve ser a chapa Principal Do partido Aqui na cidade Que a gente vai trabalhar Para eleger Eu tenho certeza Que Com a força política De PT As composições Que a gente pode fazer As ações que a gente pode conseguir A gente vai eleger Os dois São dois Agora nós estamos chegando Já próximos Estamos próximos Final de outubro Praticamente Já é o 300 dias Da nova administração E coincidentemente Parece que vai ser Vão ser 300 obras Realizadas Pela atual Pela atual Pela gestão Jorge Lávez Eu não queria só 300 obras Coincidentemente Não foi programado lá atrás Mas vai estar chegando próximo De 300 obras É uma coincidência Não seriam 300 obras Temos ações Existe essa comparação O número de dias E o número de ações Mas eu sei que a gente tem Um hall de ações De obras bastante grande Para a cidade Obras importantes Na área da educação Nosso grande déficit Que é em relação A vagas em creches Nós vamos estar construindo 20 creches 20 creches Isso Já começamos Já iniciamos 4 Já iniciamos 4 Que é o lançamento Ação de uma vital Início de obra De 4 creches Daqui até o Talvez meados Começo do ano que vem A gente vai estar lançando Mais as outras 16 Acrescentando aproximadamente 4 mil novas vagas Em creches Da cidade Isso é muito importante Vai ter creches noturno também? É um projeto Que está sendo estudado Um projeto Que está sendo estudado Não tem nada definitivo Ainda que está sendo estudado Para ver se existe Uma demanda realmente Para isso Se há uma necessidade E aí com certeza Poderá ser implantado Nós também Terça-feira Agora Entregamos a reforma Do hospital Central Não é isso? E foi dado Uma modelizada Uma remodelada Inclusive vai ser apresentada Por uma audiência Foi inaugurado ontem Foi Está muito Muito bacana No hospital E foi Organizado Reorganizado Está bem Estupendo a boa Fecheiro no telhado Que eu sei Foi pintado Ficamentos novos Macas novas Enfim Toda a remoderação Médicos Contratou mais médicos A gente está com Estamos fazendo bastante Entender esse sentido Dos períodos Na área de saúde Temos também Algumas UBS OBS de Helena Maria A UBS dos Remédios A UBS Lá do Minhoz Que vão ser inauguradas Provavelmente No começo do ano A Helena Maria Inclusive Talvez nesse ano A gente está trabalhando Nas diversas áreas No sentido De mais estrutura A população Então Como eu disse para você É importante O lazer O entretenimento A população Cobra isso também Mas também Nos cobra A estrutura da cidade Na educação Na saúde Na área de esportes Nós conseguimos Lavarir para a primeira divisão O futebol Não é isso Com o Alvaro Comemoramos muito Eu queria isso Eu queria dar um breakzinho Para a gente tocar uma musiquinha E depois pegar um assunto Do esporte Com ele aqui Claro Segurança Por favor Segurança Manda um som aí Porque Quer sentar no banquinho? Vai sentar no banquinho Olha o que é melhor Um banquinho Olha mais um banquinho Pode ir Trocar a mão Olha o que é melhor Olha o que é melhor Olha o que é melhor Agora o que é melhor Vale o que é melhor O que é melhor Olha o que é melhor Voltamos aqui a entrevista Seguramos aqui o nosso secretário Segurança, tocaram mais um roquinho ali? Malharam, é um clássico aí O Valdir disse que não está entendendo Por que tanto roquinho na entrevista Eu também não entendi Mas secretário, voltando ao assunto de obras Nesse sábado vai ter o prefeito do bairro Lá também vai ser muito legal Atividade para as crianças A gente vai aproveitar para entregar a reforma Na praça do centro com o Jardim Lofredo O pessoal conhece como Praça do Inferninho Essa região, né? Então nós vamos entregar a reforma daquele espaço Que foi totalmente remodelado Vai ter vários esportes Vai ter a renda de vida e a felicidade Enfim, a remodelação total daquele espaço Convidar toda a população Daquela região ali de Santo Antônio O Jardim Lofredo Participe com a gente O prefeito no bairro O dia inteiro O dia todo Todos os serviços da prefeitura Vão estar disponibilizados lá Na área da saúde Na área da educação Tem aquele famoso Fundo Social lá Com o pessoal do corte de cabelo Enfim, todo o atendimento à população Na praça do Inferninho Eu fui na última Que foi na Zona do Norte Muito legal mesmo Muito bacana Muito legal Eu sei que o final da notícia aqui Também estão convidados Vamos lá Vamos sim Vem com a gente para registrar esse momento Que é muito bacana Secretário, é bom Agora vamos rolar uma bola O que é esporte? Ele está doentinho para falar de esporte Não, não, não Eu estou deixando O Dede Não O O lance do secretário é o seguinte O Valdir Ele é assim Está na área dele e tal Mas ele é muito ligado No lance esportivo Até porque O pessoal sabe Ele vem lá do Presidente Altino A mocidade toda O Presidente Altino Foi goleiro lá Teve muitas Muitas caneladas É Muitas caneladas daqueles campos Naquela época tinha campo Olha o secretário Sim A gente tem bastante Esporte de bola Aí tem o Tio Campo da Ford Campo do Atlético Campo do Ferbate O da Ford e o Atlético ainda continua É o que acabou pensando O Campo da Ferbate Onde é o Submarino hoje Mas os outros dois Deixa eu só interromper um pouquinho Esse menino está filmando nós Desde lá do início Qual é o seu nome? É Bruno Bruno? Está filmando nós aqui? Como coisa apresentar na internet também? Valeu Bruno Que acompanha nós Nas nossas entrevistas Lá no Quintal? Então dá um alôzinho Para a tua turma aí Estão aparecendo na TV Quintal É isso aí Continua filmando lá Vai lá Bruno E agora Entre tantas coisas assim Que você tem destacado Esse secretário Em outros setores O esporte a gente vive um momento fantástico Sem dúvida O vôlei é campeão mundial De todo mundo de jogo Temos o nosso time de basquete Masculina disputando o campeonato O time de vôlei também disputando o campeonato Agora o futebol Na primeira divisão do campeonato paulista O Grêmio Osasco Enfim As meninas do futebol do salão É isso? Foi uma Então nessa semana acontece Abre né Os jogos abertos do interior Lá em Bozinha das Cruz A turma toda está indo para lá Vai disputar Então nosso futebol do salão feminino Está muito forte Entra para Bem cotado O futebol do Grêmio Osasco Vai com o Osasco Futebol Clube No campo Quer dizer Tem uma turma boa Realmente o Osasco está bem A gente espera Acolher alguns pontos já Nesses jogos abertos É lógico que Você quando tem O esporte de alto rendimento Que a gente chama Bem implantado Ele incentiva As categorias de base Não é isso? O garotão sabe Que tem um time de Osasco Na primeira divisão Ele vai jogar bola O que acontece com o vôlei Primeiro é só você ver As categorias de base É no próprio FUNASA Que tem a categoria de base Em outras Nas escolas A necessidade A necessidade A criança pede Para praticar aquele esporte E se ela quer Ela se espelha No atleta Principal Para conquistar aquilo Então isso começa A categoria de base Começa a ficar melhor E aí todo esporte Da cidade Cresce como um todo Isso é muito bacana Na linguagem antiga Na política antiga Quando eu falo antigo Eu falo os gregos mesmo O lance esportivo Educacional Ele faz parte Eles entendiam Que uma parte vital Mesmo Do crescimento Da formação Do cidadão Para ter O cidadão político Ou seja Quanto mais Investimento esportivo Na área de qualidade de vida Você acaba Dando também Uma situação melhor Para a pessoa crescer E ter uma opção Política Mais esclarecida Acaba você Você acaba Contribuindo Para formar Bons Formadores de opinião Olha O esporte Sem dúvida Ele É um instrumento De educação Isso Quando a gente Era moleque Quando eu era moleque Já era assim Ele Ele ajuda A educar Porque o esporte Para você Partir do esporte Você tem que ter regras Você tem que ter Condições Então você não pode ser Não pode ser a qualquer hora Qualquer momento Você tem horário Você tem que respeitar o horário Você tem treinamento Você tem uma série De elementos Que ajudam a educar Impõem bons costumes Além de afastar A criança E o jovem De uma série De outros aspectos negativos Como ficar na rua Droga Más companhias Enfim O esporte Ele tem esse Esse dom Vamos chamar assim É isso? De trazer a criança De trazer o jovem Para passar Até alguma regra Alguns Alguns Faz com que ele se eduque Isso cria um hábito Que normalmente o jovem Leva para o resto da vida Pois isso Desde que você está falando Hoje faz parte Do entendimento Da prefeitura Qual a opinião sua Ou seja Faz parte hoje Da política da prefeitura Em Deus Acho Esse olhar Essa atenção A formação Do lado Do cidadão Para fazer a criança Sem dúvida Sem dúvida É como eu falei A administração Além dela fazer Toda a sua parte De infraestrutura A população Ela tem que criar Opções De educação Mas também tem os idosos A população brasileira Ela está envelhecendo Vamos chamar assim Ela está vivendo mais E precisa dessa atenção Então também na área de idoso O Tinha tem feito um trabalho Muito bom Feito a Secretaria de Esportes Tem dado um grande incentivo E a gente vê que Isso tem repercutido na cidade Todas essas atividades esportivas Só fazer outra pergunta Estamos encerrando a entrevista Chegando Por incrível que pareça Nós demos uma volta Osasco quase inteiro Uma volta quase olímpica Como está a situação Da chegada a Osasco Da nova saída Que fazia parte do programa Do prefeito Jardilato Desde o início O que é que está Essa situação da Vio S O prefeito tem cobrado Junto ao governo do estado O que nós conseguimos hoje Hoje a CCR nos entregou Já um projeto funcional De como será essa entrada E está elaborando Um projeto executivo E agora a execução da obra em si Na verdade assim O prefeito Lávez Ele articulou junto aos municípios Dessa região A criação de um consórcio Juntamente com os outros Consórcio da região oeste Que acho que era a única Região da Vio de São Paulo Da região metropolitana Que não tinha esse consórcio Então com essa articulação Está sendo criado O consórcio da região Da região oeste Nesse consórcio Porque temas como esse De trânsito Transportes Não dá para a gente Tratar isoladamente A cidade de Osasco Quando você faz parte De uma metrópole Então eles estão sendo discutidos Nesse consórcio Da região oeste E o consórcio vai cobrar E tem cobrado Junto ao governo do estado Uma procedura com relação A todo esse eixo Da Castelo Branco Que é de concessão Da CCR Concessão da Vioeste Então eles têm um projeto Para essa Para a Vioeste Para Castelo Branco Que aí a gente deve Os prefeitos Estão se articulando Para que isso aconteça Eu acho que está muito bem Com a mobilidade urbana Exatamente Com a mobilidade urbana Nas cidades Aqui da região No Tupan No Tupan No Tupan No Tupan No Tupan É como eu digo Não adianta a gente pensar Isoladamente Osasco isoladamente Porque você constrói Uma avenida em Osasco Se ela não tiver Continuidade em São Paulo Ou para o Caracuíbo Para Barueri São as divisas principais Não adianta você fazer nada Isso tem que ser tudo articulado Então esse consórcio Deve dar Um salto muito grande De qualidade Nessas questões Que envolvem Essa regionalidade E a continuidade Da adaptação Da avenida Nova Granada Se for em Brasília Entregaram lá Então Foi feito o pleito Junto ao governo federal Eu acho que a gente Combo as perspectivas De consórcio E acho que em breve A gente deve ter uma resposta A desse pleito Da gente estar continuando A visita Nova Granada É uma Como é que se fala É um projeto Inclusive tem túnel Que liga lá e não Isso Liga na sala veloura A implantação do empumo Ela segue em frente Pela vinha 13 Um eixo vai para vir A flora Outro eixo vai ali Passar a veloura Nesse eixo Que vai passar a veloura E liga com o rodoanel É que a gente tem A execução do empumo A gente está apeteando Esse recurso Eu acho que nós vamos Ter sucesso Está muito bem encaminhado Está muito bem encaminhado A gente deve ter novidade em breve Final Descretário Finalizando a entrevista O Márcio deve ter mais Algumas perguntas Agradecimentos que o secretário A gente sabe Para ele sair de lá Vir passar Uns momentos com a gente Ele teve que Mexer na agenda A gente agradece muito A Bel A assessora lá Do Beijão Bel A Bel Potenza lá Que deu aquela força Para trazer aqui O nosso É sempre um prazer Para mim Estar com vocês Um abraço ao Nilson Márcio Renato O Mel Um abraço A todos vocês Que assistem aqui O Vizão da Notícia É sempre muito bom Estar com vocês É prazeroso Conversar com vocês Eu é que agradeço A molecada do rock Vem seguindo a gente Eles conseguiram vender uma ideia E conseguiram executar muito bem Parabéns pra eles Que Parabéns Obrigado Valeu É isso aí Gente Valeu Vem seguindo